Olá galerinha, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês aí, eu vou fazer um long bob Já analisei o rosto da cliente aqui Vocês podem ver Ela tem o rosto losango Tem uma linha inclinada Nas duas laterais aqui, ó Lateral direito, lateral esquerda Uma linha inclinada Na parte do queixo também Então vou fazer um long bob Pra dar mais volume Na parte superior Eu vou fazer passo a passo Dividindo pra vocês aqui no canto da orelha Lado direito Lado esquerdo Eu vou dividir na horizontal Mais ou menos no meio Da cabeça Perto do ocipital Na direção da orelha Dividir E vou cortar em linha reta Pode abaixar Já vou fazer o corte Usar uma tesoura Fio A Laser Que é uma tesoura que tem um corte De precisão Cortar zero grau Nessa direção Viu aí pessoal Continuar Seguindo a base Primeiro eu trabalhei A minha base Deixar bem certinha Agora vou dividir mais uma linha Horizontal Horizontal Prender o topo Sempre seguindo a mecha guia Sem cortar ela Sempre na mesma direção Agora vou dividir O restante da massa aqui do cabelo E seguir a minha mecha Baixa um pouquinho Só Vai ficar lindo esse corte Comprimento aqui da nuca Já cortei Agora vou dividir A lateral direita Mais ou menos na metade Usando uma linha Horizontal Desse lado E do lado esquerdo Também a mesma coisa Vou pentear Essa frontal Com o topo Para trás Pedi a minha cliente Para Abaixar bem a cabeça Olha só Isso aqui Vou pentear Toda para trás Vou prender As duas laterais E vou cortar Continuar Continuar Lado esquerdo Agora Pronto Pronto Agora eu vou Pentear Atrás da orelha A lateral direita E a esquerda Atrás da orelha Eu vou cortar Eu vou cortar No comprimento Aqui da nuca Mesmo comprimento Lado direito Também Acompanhando a nuca Essa mecha Essa mecha Já vai direcionar Essa frontal Vai ficar um pouquinho Mais comprida Agora Agora eu vou Dividir Para vocês Observar O corte Que a forma Já está pronta Prontal Mais comprida Pode ver A linha do corte Agora Só falta Eu dar Os ajustes Esse aqui Olha só Direcionou Para frente Do outro lado Mesma coisa Direcionou Para frente Agora Vou Ajustar Geralmente A forma Fica um pouquinho Pesada Então Eu vou Dar uma desfiada Por dentro Das mechas Por fora Não Só por dentro Porque a cliente Não quer Que repica Então Eu vou Desfiar Ao invés De repicar Do outro lado Também Fazer os ajustes Isso aí Agora Para Desfiar Eu vou Dividir No canto Da orelha Fazer Duas linhas Na vertical Olha só Olha só Vou Dividir Todas As mechas Na vertical Olha só Todas Vou Usar A tesoura Fio Navarga Eu estava Com a tesoura Fio A laser Agora Vou Usar A fio Navarga Para Fazer Esse Trabalho Mexa Mexa Na vertical E aí O cliente Está sentindo O que você está sentindo? Renovado O cliente está sentindo Se renovado Nem terminou Nem terminou O corte Aí sim É sinal Que está gostando Vou Continuar Vou Fazendo a Continuação Aqui Das mechas Sempre Na vertical Divido Mechas Finas Só Para dar Movimento Fica Um cabelo Mais Espojado Pessoal Lembrando Vocês Que a Modelo É Cabeleireira Ela Está Aqui Preocupada Se vai Ficar Do gosto Dela Mas Eu Crepe Cabeleira Está um pouco Seca Mas Dá para Cortar Tranquilo Você Já cortou O cabelo Assim Não Não E esse Comprimento Ficou De volta Já A última vez Foi De volta Tem certeza Que Ela Vai Ficar Mais Clássica Com Esse Corte Com Aparência De rica Mulher Milionária Olha Sim Apesar Que Ela Já É Rica Mas Vai Ficar Mais Ainda Quase Finalizando Pessoal Já Está Chegando Na Frontal Do lado Direito Agora Falta O lado Esquieto Vou Dar Uma Secada Olha Está Pegando Porra Olha Só Sabe Que É Difícil Cortar Cabelo De Cabeleireiro Ou Cabeleireira Porque Eles São Exigentes Exigentes Para Caramba Mas Olha Só Já Está Chegando Foda Vou Ver A Frontal Ó Beleza Como Já Está Olha Como Já Está Diferente Cabelo Chique Vou Dar Uma Secadinha Que As Pontas Estão Molhadas Está Linda Hein Caiu Shop Cheg Vamos lá. 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 Vamos lá.